O crime foi nessa casa no bairro Ipiranga logo após o meio-dia desta quinta-feira. Salete Rodrigues de Lima, 56 anos, estava sozinha. Quando o ex-companheiro Nelson Luiz Katzner chegou em sua casa e efetuou dois tiros contra o rosto da mulher. Após cometer o crime, o homem foi até um bar que fica a cerca de mil metros aqui do local e falou ao proprietário para chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, ele confirmou ter matado Dona Salete. Os policiais foram ao local acompanhados por socorristas do SAMU que constataram a morte de Salete. Preso, Nelson conversou com o repórter Luiz Carlos Maciel. Ele confessou os fatos e disse que agiu em um minuto de bobeira. Deu aquele minuto de bobeira que a gente cometeu esse crime. Então eu estou aqui perante a lei, que a lei faça de mim o que, né? Achar que a lei faça o que for o direito. O senhor tinha ciúme dela? Qual que era o problema dela? Não era ciúme, sim, ciúme. Não estava mais junto com ela? Não, não. O senhor mora aqui em Marmeleiro também? Eu moro ali do lado da mulher de Parcinha. Quanto tempo o senhor ficou com ela, senhor Nelson? Uns cinco anos. Cinco anos. Desse casamento teve algum filho, alguma coisa? Não. O senhor foi armado lá para conversar com ela? Houve uma discussão? Não. Por que o senhor estava armado, senhor Nelson? Não, porque eu fui lá já para fazer o que eu fiz, né? Para matar ela. O senhor foi lá para matar ela? Sim. O senhor foi decidido a cometer a morte? Sim, e para me matar eu, né? É? Sim. E por que não se matou? Porque eu acho que o revolver não estourou, né? A arma usada no crime foi apreendida pela polícia e, de acordo com o Nelson, foi adquirida por R$ 4.300 para matar a mulher. Após a perícia, o corpo de Salete foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Nelson foi encaminhado para a 19ª Subdivisão Policial e vai responder pelo crime de feminicídio. Está arrependido, senhor Nelson? Nem me fala. Está arrependido? Nem me fala. Pudesse voltar atrás? Porque é duas vidas sem fábrica.